Mobilizações foram realizadas em todo o país. Na UENF, bolsistas fizeram um protesto na entrada da universidade. O contingenciamento de verbas está afetando cerca de 200 mil bolsistas de pesquisa em todo o Brasil. Na UENF são 363. Grande parte deles vem de outras regiões do país e conta apenas com esse recurso para custear as despesas. Natural do Mato Grosso, Rosimar é doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Genética e Melhoramento de Plantas. Ela não sabe como vai pagar as contas do mês. É certo que não consigo me manter aqui na cidade sem receber o salário. Aluguel precisa ser pago, mercado precisa ser feito, conta de energia, água, internet precisam ser pagas. Então até o momento eu não sei o que fazer. Com viagem marcada para sua terra natal, a estudante vê ameaçada a continuidade dos estudos. Eu comprei a minha passagem para passar o Natal e Ano Novo com a minha família. Eu viajo no dia 15, na semana que vem, e enquanto eu não tiver uma resposta que assegure o pagamento do nosso salário nos próximos meses, eu não consigo retornar para campus, para a universidade e dar sequência à minha pesquisa, infelizmente. Quem vive o mesmo drama é Jéssica. Ela é de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e aluna cotista racial da universidade. Nós acreditamos que todos os estudantes estão sofrendo com esse corte das bolsas, nós estamos sofrendo em conjunto. No entanto, a gente tem que ser atentos à condição dos cotistas, porque o cotista já está numa situação especial, e nós não temos nenhum tipo de auxílio permanente pela universidade. Então, o que a gente está pedindo aqui, para além do pagamento das nossas bolsas, é que seja tomada uma providência quanto à faculdade para nos auxiliar com bolsas de moradias ou auxílios de moradias que façam a permanência desse estudante, tanto cotista como não cotista. De acordo com a reitoria da UEMF, existe uma grande mobilização em Brasília, junto às bases políticas. É um problema político, não é problema político, tem que ser resolvido da forma política. Então, em Brasília, tem um movimento forte hoje, está acontecendo em várias cidades, em apoio ao pagamento da bolsa dos meninos, em apoio à pesquisa, em apoio a tudo que tem a ver, inclusive, com educação. Deixando claro que, embora sejam considerados estudantes, esses meninos que estão aqui atrás, eles são profissionais da ciência, porque a bolsa deles é de dedicação exclusiva. Então, eles não têm outra fonte de renda. Então, para eles, essa bolsa representa o salário para um trabalhador. Então, não é uma mera bolsa, é um salário mesmo que não está sendo pago por uns estudantes que estão realmente trabalhando.